O Feito em Santos representou uma abertura de portas e janelas. Eu já trabalhava com meu marido no hortifruti e por essa vontade de querer expandir, querer fazer outras coisas relacionadas a isso, eu fui buscar cursos, fui buscar informação e aí fiz um curso de desidratação de frutas, de alimento e cheguei ao rolinho de fruta. O Feito em Santos eu conheci através do Sebrae. Lá eu fiquei sabendo do projeto da aceleradora, proporcionou um amplo conhecimento tanto de finanças, de manipulação de alimentos, de marketing, tudo o que a gente tem que saber para poder empreender de uma forma muito gostosa, profissionais muito capacitados e eu gostei bastante, para mim foi bem importante. Através do Feito em Santos eu tive a oportunidade de participar de algumas feiras, como na Casa do Trembélico, que foi a primeira, que essa eu não vou esquecer, na primeira e eu fiquei encantada como as pessoas receberam a ideia do desidratado, dos rolinhos de fruta, isso foi muito legal. E participei da Feira da Primavera, que também foi um evento grande, vários expositores. Você que é empreendedor daqui da nossa região, é um projeto muito bacana da Prefeitura, que vai te capacitar, que vai abrir portas e você vai ter oportunidade de conhecer outros empreendedores. Meu sonho é poder vender para mais pessoas, que mais pessoas conheçam o meu trabalho e que mais pessoas se alimentem bem.